Здравствуйте, друзья! Меня зовут Каек и я бразилия цвета Друзья Гросси. Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou gravar mais um vídeo que já faz um tempo que eu não posto no canal, que é da série Cidades que Talvez Você Não Conheça da Rússia. E eu vou começar por uma cidade muito bacana que se chama Belgorod. Se você conhece a Rússia, fala sobre esse país ou já pensou em algum momento estudar lá, certamente deve ter visto matéria ou alguma assessoria, empresa ou qualquer coisa do tipo falando sobre essa cidade que fica perto da Ucrânia. Belgorod, que em Slavo significa Cidade Branca. Fundada no século XVI por Fyodor Ivanovich, filho de Ivan o Terrível, Belgorod fica no sudeste da Rússia Central, próxima à fronteira com a Ucrânia. Na Segunda Guerra Mundial, por causa da proximidade com Kusk, essa cidade foi palco da maior guerra de tanque da história. Hoje, este lindo lugar divide fragmentos de história, com prédios modernos e uma ótima oportunidade para se conhecer ou estudar. Se você pensa em morar em uma cidade tranquila, bonita, com uma bela arquitetura e com um passado histórico forte, Belgorod seria a opção ideal para você. Cidade número 2 Kusk Kusk é uma cidade muito interessante, que faz parte da história da Rússia e é um dos orgulhos desse país. Bom, e vocês vão ver agora essas lindas imagens dessa cidade tão especial. Kusk, esta bela cidade é um centro importante religioso e cultural da Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kusk foi ocupada pelo exército alemão. Em 1943, a cidade foi retomada pelo exército soviético. Motivo de orgulho do povo russo, este lugar sem dúvidas é um museu vivo. Se você gosta da história do país, vale a pena conhecer este lugar que dá tanto prazer e orgulho para o seu povo. Legenda Adriana Zanotto Cidade número 3 Vladimir, ou em português Vladimir, é uma bela cidade histórica e diz o ditado que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então fica com minhas poucas palavras e essas lindas imagens de Vladimir. Ou Vladimir, como você preferir. Vladimir. Vladimir é uma grande e especial cidade. Este lugar é atração turística. Isso por preservar seus belos monumentos de pedras brancas remanescentes da época medieval russa. Lá, você poderá contemplar lindas igrejas ortodoxas, hotéis e restaurantes. Esta cidade compõe um grande espetáculo para os turistas que optam por conhecer este maravilhoso lugar que faz parte do Anel de Ouro da Rússia. Para quem não conhece, o Anel de Ouro fica situado entre Moscou e São Petersburgo e tem algumas cidades que compõem este lindo roteiro turístico. E Vladimir, com certeza, é uma das mais especiais deste passeio. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like muito legal que ajuda na divulgação. Compartilhe nas redes sociais, mostre para os seus amigos que gostam da Rússia ou mostre para aquela pessoa que diz Ah, na Rússia não tem nada de bacana. O que é que tem naquele país? O que é que você vê de interessante naquele país? Mostre este vídeo que eles vão conhecer as cidades e com certeza vão se apaixonar por este lindo lugar chamado Rússia. Muito obrigado. Até a próxima.